Fala, meu povo! Vamos entrantes! Hello! Toma ajeitantes! Fala, meu povo! E aí? Fala, Siria! Aí, fiz um contrato com São Pedro hoje pra chover, pra todo mundo ficar em casa, pra assistir a live. Tá chovendo pra caceta aqui. O pianista nem chegou ainda. Como é que a pessoa faz? Fala, porteiro! A comédia! Obrigada, Siria! E aí, gente? Vamos entrando? Seguinte, meu povo! Apesar desse cenário aqui atrás, dessa pandemia, eu queria dizer pra vocês que não é Natal ainda, tá? Não é Natal na Líder Magazine. Vambora! Vamos entrando! E aí? Chegou o Taiso? Chegou? Seguinte, gente, eu fiquei pensando na minha primeira vez, assim, na live, na minha primeira live. E fiquei pensando num tema, assim, para a primeira vez, né? Porque a primeira vez a gente nunca esquece, né? Se bem que a minha já tem tanto tempo que abafa o caso. Só Jesus na causa. Mas... Então eu fiquei pensando num tema, assim, para essa nossa primeira live, né? E fiquei pensando no amor. No tema do amor, né? Chegou, meu filho? Entra aqui. Ah, que saca! Eita! Que isso, Taiso? Não, cara, fala sério! Desculpa pelo atraso, eu não queria ter vindo, palhaçada. Vai, senta lá. Ai, meu pai do céu. Esse é a Thaiso, gente. Oi, gente. Pianista. Tá solteiro também. Calhado, tipo eu. Vambora. Desempregado, tipo eu. Ou seja, estamos F. Então, como eu estava falando para vocês, Eu pensei num tema, no amor, né? Mas não esse amor, assim, de conto de fada, de cinderela, de beija-sapo, essas coisas. Que até nessa pandemia ninguém está beijando ninguém, né? Está terrível esse momento. Eu estou numa seca há 150 dias. Thaiso também. Bom. Mas é o seguinte, eu pensei no amor, mas tipo assim, o amor que não deu certo, tá? Estão falando que você está meio escondido? Chega um pouquinho para cá, Thaiso. Aqui, pronto. Estão aparecendo agora. Vocês estão ouvindo bem? Alô, Goiânia? Então, é o seguinte, gente. Eu pensei num tema que era o seguinte, o amor que não deu certo, né? Então, é o seguinte, por isso que essa live chama Fui Procurar um Amor e Acabei Rindo para Não Chorar, volume 4. Fala de amor com humor. Óbvio, né? Então, vamos lá, apertem seus cintos. Vamos lá. Depois eu explico por que o volume 4, né? Preparem seus lencinhos. Nós já fizemos inúmeros musicais juntos, eu e Thaiso. E ele está aqui para me acompanhar. Porque, inclusive, ele não acredita mais no amor. Ele só está aqui pela comida mesmo, pela Dominus. Que mandou um monte de pizza para a gente, que está apoiando essa nossa live hoje. Que é o Dominus. Dominus.com.br Então, é o seguinte, vida de músico, tá? Donado? Bora. Então, vamos no amor. Porque, de hoje em diante, gente, eu vou modificar meu modo de vida. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar, de esperar, enfim. E, pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero, com isso, dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela, quando a gente ama e tem um amor. Por isso é que eu vou mudar. Não quero ficar chorando até o fim. E, pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu nem sei. Eu já procurei, não encontrei ninguém. A vida é assim, eu falo por mim. Pois eu vivo sem ninguém. Quem tá solteiro aí, gente? Solteiros! Atenção, solteiros! Isso não é uma live de solteiros, mas já estamos solteiros aqui. Me botem, podem ir nos mandar direitos. Todo mundo pode se pegar na live. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei ninguém. A vida é assim, eu falo por mim. Pois eu vivo sem ninguém. Tem gente que acha que é piada, mas não é não, gente. Não é mesmo, né? Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu adoro frases, né? Vocês já perceberam. Inclusive pelo meu Instagram, né? Que tá bombando nas frases. Queria agradecer também meus seguidores, que tão sempre mandando frases incríveis pra mim. E é o seguinte. Essa coisa de frase, né? De amor, nessa coisa de só vou gostar de quem gosta de mim. Se a gente for gostar de quem só gosta da gente, eu sugiro que a gente adote um cachorro. Mais prático. E é um amor, gente. Né? Que vamos combinar. Tem homem aí que não vale um lote atrás de ser asa, não é mesmo? Nunca confunda amor e saudade com carência e tédio. Isso pode dar uma N. Uma N danada. Vem cá, ex. Como é que estamos aí de ex nessa quarentena? A galera tá se ligando. Tá? Confesso que eu dei uma escapadinha. Mas foi pro bem. Meu amor era verdadeiro, o seu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de uma nave. Meu amor era rio, e o seu não formava uma fina cascada. Meu amor era de raça, e o seu simplesmente um vira-lá. As my love, as my love, as my love, as my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. Um e noventa-nove. As my love, as my love, as my love, as my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. Um e noventa-nove. Eis aí, gente! Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de uma nave. Meu amor era frio, o teu não formava uma fina cascada. Meu amor era de raça, e o seu simplesmente um vira-lá. As my love, as my love, as my love, se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. Um e noventa-nove. S9 S9 Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 S9 S9 Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Eu, é que que tu tomou? Gente, a sofrência Ai, Jesus Ai, gente, gostaram? De ex É, gente, ex é ex, né? Eu não acredito que tá tocando, gente O celular no meio da live Deixa, peraí, deixa eu ver quem Caraca, é ex, Tyson Vou atender Eu vou atender A Luís aparecendo Eu vou atender Peraí, eu vou atender, olha só, gente Peraí, eu vou atender Tem gente que tu não sabe se é presente de Deus ou surra de santo Ai, meu pai eterno Sabe, eu já fiz muita questão na minha vida Hoje em dia eu faço um miojo e vou dormir Super tranquilo Mas olha só Eu vou atender esse telefone Sabe por quê? Como diria Buda Expectativa é igual paçoca Do nada esfarel Vem comigo Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver Esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite E me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome, essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo, meu beijo E todo meu mundo Está mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal, pra esquecer Você tem experiência Foi procurar meus olhos Pois eu partia Com busca de sensações Que nunca sentia Vergonha Ao descobrir que isso tudo Era só fantasia Voltei Palhaçada Mas na verdade O que eu quero e preciso É somente você Ah Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Que não quero mais você Por isso Fora Esqueça meu rosto Meu nome, essa casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Do corpo, meu tempo E todo meu mundo E todo o meu mundo Se está mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal, pra esquecer Você tem experiência Por isso fora, esqueça meus olhos, meu corpo, minha peça E sinta seu rumo, não consigo compreender Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu peixe E todo meu mundo, está mentindo, posso ver Fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim, que afinal pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim, que afinal pra esquecer Você tem experiência Esqueça de mim, que afinal pra esquecer Você tem experience Ah, palhaçada Jesus na cruz Tyson Minota, estão falando ali Beijo pra Henrique, beijo pra Lu Luciana Braga, pra todo mundo Nossa convidada já está aí É, Henrique, amado Henrique Beijo, beijo, beijo Gente, é o seguinte Essa música muito boa, né? Quem cantava isso era Marisa Hortes na banda Vexame Nada como uma vingancinha básica, né? Não, fala sério Porque a mulher é boa A mulher é brava Você quer paz? Namora uma pomba Ai, gente, eu não posso ficar nervosa Eu tenho que mudar Vou modificar meu modo de vida Eu preciso modificar Preciso modificar meu pensamento Deixa eu ver aqui umas coisas na live Perguntas na live Deixa eu ver Como é que está o som, galera? O som está bom? Está legal? Equilíbrio Seguinte, eu vou contar um negócio pra vocês, sabe? Essa coisa de namorado, de amor Todo mundo está acreditando nessa coisa, não Eu acho que é porque varreram meu pé quando era criança Muito criança, né? Talisson Tu nem era nascida ainda nessa música, tá? Gente, Talisson tem 28 anos Ficou a tua canelaria aqui? Talisson, você não estava nem pulando no ovo do teu pai nessa época Palhaço do céu Aliás, gente Olha só Meu último namorado terminou comigo por e-mail Mas está tudo certo Já superamos as nossas diferenças Já somos amigos de novo, tá? Está tudo certo Vem de seu namorado de segunda mão Já vem com mentiras atualizadas Interessadas, por favor Pedidos em box Vem comigo, Marília Mendonça Pelo amor de Deus Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri mais um ano Eu tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganha Não perdi nada Acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguento a barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha Esse prêmio que não vale nada Estou te empregando Pus as malas lá fora E ainda saio chorando Essa competição de amor Só vai me machucar Tira da mão Você agora vai cumprir De um traidor Me faça esse favor Eu, infiel Eu quero ver você morar Num motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição Iê, iê, iê Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O que a gente acredita A gente nos homem Esse prêmio que não vale nada Estou te empregando Pus as malas lá fora E ainda saio chorando Essa competição de amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cumprir De um traidor Mas será ela quem vai enganar Você não vai mudar É, bravo, sabe? Aliás, Santo Antônio Aliás, Santo Antônio Os últimos homens Que o seu homem enviou Vieram com defeito Aguarde o seu contato Para efetuar a troca Ok? Bom, gente, é o seguinte Estão gostando? Tá tudo bem? Tudo bem aí? Agora eu vou chamar Nossa convidada Nossa convidada Vem de São Paulo Vem não Está em São Paulo, né? E cadê ela? Cadê? 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 Deixa eu catar ela aqui Seguinte, gente Ela também tem uma historinha Para contar para a gente Nossa querida Saci, Siqueira Cadê ela? Conectão Ih, rapaz Olha que está o contrário aqui Essa pessoa já entra duas vezes Nossa senhora Fala, gata garota Eu adoro isso Peraí Deixa eu segurar aqui Aqui, Siqueira Ou não que Olha só Está muito bom isso aí Por quê? Está muito Essa marafungada Que vocês estão fazendo Eu adorei sua camiseta Gostou, né? Ele é palhaço, Patrícia É o único que está ganhando Nessa live aqui Está entendendo? Eu não passei aqui, cara É palhaço, ele Gente Olha, a Domino Me enviou quatro pizzas gigantes Ele comeu três É o único que está ganhando cachê Ainda chegou atrasado Vai ter a camiseta Está palhaçada dele aqui Quem está te dando pizza? Mas fala aí Quem está te dando Oi, Helena Dugan Quem está te dando pizza? A Dom? Vamos falar do... Hã? Você está chegando Um pouquinho cortadinho Para mim Você está chegando cortada? Você está no Wi-Fi Ou você está no 4G? Eu estou no Wi-Fi Eu estou no Wi-Fi Então vai para o 4G Está me ouvindo agora? É melhor? Estou O que interessa aqui É a gente te ouvir, Papi Porque você é que vai me contar Está me ouvindo? Estou Super bem Me conta aí Essa história De namorado Eu gostei dele Me empresta ele um dia Não Claro Porrada, Helena Olha só O que é? Não Eu assim A coisa mais hilária Que eu tive E que foi Aproveitosa E depois E depois Assim Em 80 Meu primeiro emprego Como atriz De carteira assinada Eu comecei minha carreira Em 83 Foi exatamente Em 84 Em 84 Quando eu Fui trabalhar Na Rádio Tamoio E na Rádio Tamoio Tinha um sonoplasta Sonoplasta É o cara que Mexe com o som Né? Que era Um absurdo Era um mulato Todo definido Alto Meio júnior Do Flamengo Quando eu era novinho Nos anos 70 Aquele cabelo Black Power Lindo, cara E eu vou Boca Caipira Da Tijuca Queria fazer alguma coisa E o cara Vem e cantou E eu falei Aí ótimo Lá na Urca Então ele me chamou Pra ver o pôr do sol Na Urca Né? Que é lindo É lindo A primeira vez Segunda vez Terceira vez O cara só fumava maconha Ele só fumava maconha Ele me dava uns beijinhos Mas via Acendia o baseado Ficava Falei Pô esse cara Aí um dia eu fui pra casa Apunhada Uma comediante Chamada Oh meu Deus Como é o nome dela Aquela Maria Clara Carinha 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 Maria Clara Machado Do século XXI Uma Carinha Carinha Eu contei a história Pra ela Puta da vida Ela tava Puta da vida Eu falei Meu O cara Prefere o baseado Do que eu Mas é o que? Aí deixei Aí fui contar a história Pra ela Chateada Mal E aí Quando eu acabei De contar a história A gente estava As gargalhadas É claro Eu fui trocada Aí enfim A gente riu Riu E serviu o seguinte Eu fui pra casa E fiz uma canção E criei um personagem Que se chama Gardênia Alves Que foi pra escolinha Do Raimundo Foi na Praça Nossa Ela é famosa Ela se aposentou Mas aí eu fiz Uma música pra ela E chamada Na verdade A música se chama Meu Marido É um Grande Blefe É o nome da música É isso Então Por favor Você pode executar Vou cantar Vou cantar pra você Opa Beijo pra Opa Beijo pro Ricardo Beijo pra galera Manda ver Oi Patrícia Oi Patrícia Poeta Podia pedir a ela Pra falar uma poesia Eu vou fazer uma coisa Com ela Não devia pra pedir Ela pra fazer uma poesia Falar Uma poesia Vai ficar bonito E vamos lá Peraí Que eu tirei aqui No outro tom Que a gente Quando vai ficando Um pouco A gente quando vai ficando Adolescente Da terceira idade A gente Abaixa o tom De tudo Que a gente faz Na vida Tudo Eu andava pela vida Procurando alguém E um dia encontrei Tá bom? Tá ótimo Um rapaz lindo E emprejeiro Sensual E com dinheiro Foi aí Que eu se esbaldei Tudo estava Tão formoso Mas um dia Ele nervoso Contou-me seu segredo Arrastou-me pro banheiro E num sonho Sua confessou-me Fafi Sou maconheiro 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 Crandestino Taisoeiro Ter Um namorado Maconheiro Quero ouvir o Brasil Mesmo no delay Calma Ó Um Dois Três Maconheiro 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 É destino É sueiro Ter O namorado Maconheiro No dia do casamento Ele havia me jurado Perante ao altar Engarguei, mano Peraí pra você tomar uma água Falei, calma aí Caraca, cara Tu 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 Moria No negócio do teu Ex-namorado Tá tudo certo Tá fazendo bem No dia do No dia do casamento Eu havia me jurado Perante ao altar Que esse vício Desgraçado Era coisa do passado E que ele ia largar Mas a erva maldita Foi mais forte do que eu Será que isso não passa? Pois agora está pior Minha casa Até parece Esquadrilha da fumaça Maconheiro 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 É Maconheiro Que destino Traiçoeiro O namorado Maconheiro Rola os golias Maconheiro Maconheiro Te vestido Traiçoeiro O namorado Maconheiro Deve se vir Deve se vir Eu sabia Eu sabia que tu era Maconheiro 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 Alcione Alcione Deve se vir Deve se vir O namorado Maconheiro Maconheiro Cara Só você Só você Fazer essas Licagens Porra Obrigada Eu estou com uma assistente aqui de câmera Fernanda Está aqui Fernanda Lorenzoni Está fazendo esse favor para mim aqui Estou com uma assistente Beijo Beijo Que você É assim Eu encontro muitas pessoas De seus 40 Para baixo E que falam Fafi Eu sou baixinho Da Andréa Veiga Porque você mora no Rio Nunca circula aqui Eu moro aqui Então você foi uma pessoa muito importante Eu quero que você entenda Que você foi mais importante Do que você Acha que possa ser Para determinadas pessoas Por exemplo Suzy Prado Muita gente falou para mim Mas ela me pediu Tia Tia sou eu Tia Fala para Andréa Veiga Mandar um beijo para mim Para Suzy Prado Cara Um monte Obrigada Obrigada pelo carinho Sabe Fafi Olha Muito muito obrigado Pela minha primeira vez Aqui contigo Entendeu Primeira vez A gente nunca esquece Né Obrigada Mandar um beijo na Fernanda E vamos nos falando Tá Tá bom Parabéns Obrigada Beijo 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 Vai com Deus Tchau Tchau Beijo Fala gente E aí podemos continuar Bom depois dessa Tem que tomar umazinha aqui Né Pra recuperar O importante é ser feliz Né O resto a gente mistura com vodka Tá tudo certo Afinal o mundo da vodka Já Começa não você Mas gente Falando sério Esse negócio de bebida É assim Todo mundo sabe Que eu gosto de um vinhozinho Que eu gosto de um vinho Hoje eu tô no vinho Porque tá muito frio aqui no Rio Por incrível que pareça E é o seguinte Gente Vocês sabem que Por favor Se beberem Não digitem Né Porque dá uma M desgraçada Eu tenho experiência nisso Né Porque Vou bebendo Né Todo mundo É meio assim Tá bebendo A língua vai ficando mais solta O dedinho vai ficando nervoso Ali pra mandar umas mensagens A gente fica mandando umas mensagens A gente fica mandando umas mensagens Né Vai pra janela Dá uma respirada Ver a lua Manda um nude Saudade da saudade Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar o meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade Tô sempre Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no teu rio Não tá existindo assim Faz tempo que eu não te vejo Espero matar o meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você carinha no chão Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar nesse ano Eu acho mesmo gostoso Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar o meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade Do seu Ai gente Da saudade Da saudade Da saudade Da saudade Hoje a noite vai ser de saudade Um relacionamento É não ter mais nenhum É não ter mais nenhum Não, não Eu quero ter Eu vou ter Mas Eu ressalto Afinal Eu te amo Eu te amo em meio de Em China Não é garantia de nada Fala sério Fala sério Quando eu digo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu digo que não quero mais você Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Há uma nuvem de lágrimas Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me confessar E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixe enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama Uma realidade E essa sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa O meu corpo Doce foi ele Quem trouxe de longe Pra mim Se me abraça Por um lado Sorrido dobrado O que ama O coração que ama O coração que ama Quando a gente ama Se estou junto Se estou junto Digo que deixei de te amar É porque eu te amo Ai, gente Ai, gente Eu vou levar pra cá Vou tirar dessa janela hoje Ainda bem que eu moro baixo Prejuízo tratando Passou, né, gente Passou 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 Nada que uma Neuzaldina Não resolva Dá a volta por cima E pensa Matei Matei alguns sentimentos Por aí, tá Mas foi Total legítima defesa Tá, eles vão Me acabando Com essa vinheta Eu já sei Eu vou mudar Mãe Que coisa chata Se você quer em Deus Erga as mãos para os céus Me agradeça Quando o mico absurdo Sem querer acertou Na cabeça Eu sou sua Uma gêmea Sou sua Fêmea Seu par Sou irmã Sou seu incesto Sou perfeita Porque Igualzinha a você Eu não presto Eu não presto Preço ele Sou sem nome Sem lar Sou aquela Eu sou filha da rua Eu sou filha da sua costela Sou bandida Sou solta na vida E sou medida Me dá pros carinhos Meu amigo Se ajeite comigo Graças a Deus E graças a Deus Se me siga em Deus Se me siga em Deus Erga as mãos Erga as mãos para os céus Se você crê em Deus Erga as mãos para os céus Um caminho Um caminho para os céus Uma prece Você tem um amor Que merece Jesus Jesus na cruz Vamos Ai gente E aí Fala aí Fala aí Fala aí Vamos responder umas perguntinhas na live Na live Fala Márcia Gente olha só Eu queria agradecer Várias pessoas Que foram muito importantes Para que essa live acontecesse Primeiro a Estela Maria Rodrigues Que fez o roteiro dessa live comigo Foi super parceira É irmã mesmo De corpo, de alma, de tudo Queria muito agradecer Ao Márcio Costa Que sempre puxa a minha orelha E me dá uns Sapanões na vida Para eu acordar E fazer coisas boas Que idealizou esse projeto E deu o nome dessa live E tomara que venham outros projetos E outras lives Queria agradecer Ao Eduardo Assis De BH O Eduardo foi praticamente O patrocinador dessa live Ele bancou tudo aqui para a gente Ele é um cara incrível Queria agradecer muito O Eduardo Queria agradecer a Dominos Queria agradecer Todos os fã-clubes das Paquitas O Baú da Veiga Que é ele que faz Ele um beijo Para você imenso Você mora no meu coração Saiba disso Um beijo para o clube das Paquitas Paquitas mitos e lendas Para todo mundo E é o seguinte A gente já vai daqui a pouco Se encaminhando para terminar E eu queria agradecer A presença de vocês Muito E dizer o seguinte Que hoje em dia Nessa pandemia Está muito difícil Para todo mundo A gente está trancado Dentro de casa Sem poder sair Sem poder pegar Abraçado Beijo na boca Eu acho que a única coisa boa Nisso tudo É o amor Que tem gerado Entre as pessoas Uma onda de amor E eu tenho visto muito isso Aqui no meu Instagram Na própria vez Que eu sofri Aquele golpe do banco As pessoas se uniram E fizeram uma corrente de amor Para mim Me deram a maior força Foi muito legal Conseguir reaver Tudo que tinham me levado E eu acho que Essa pandemia Ela vem para provar Para a gente Que o amor É a coisa mais importante Dessa vida Certo? Então assim Eu acabei Eu comecei Falando de amor E eu vou terminando Não acabou tudo não Tá gente? Calma Ninguém vai embora não Tá? Fica aí Fica aí Fica aí Eu e Tarisson Temos aqui Umas duas canções Para cantar para vocês Então é o seguinte Eu acabei Eu comecei com o amor E a gente vai acabar também Falando de amor E no que a gente acredita E eu vou cantar uma música agora Que é da querida Angela Rurro Que há pouco tempo Estava passando também Uma dificuldade grande Mas pelo amor E por amor Ela conseguiu levantar Fazer a live dela E dar a volta por cima Então gente O amor É que move o mundo Amor Meu grande amor 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 Meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as baixões Com as canções E as palavras Me vejam nos seus olhos Na minha cara lacada Me venha se saber Se sou fogo Se sou água Amor Amor O grande amor Me chega assim Quando é repente Sem nome ou sobrenome Sem sentido E não sente Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça Amor, quando me quiser, que seja de qualquer maneira Quando me quiser, que eu seja a última e a primeira E quando eu te encontrar, meu grande amor me reconheça E tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho desde o fim até o começo Amor, meu grande amor Ai, gente, é tão bom falar de amor, né? Muito bom falar de amor, muito bom ter vocês comigo essa noite aqui. A gente tá chegando ao finalzinho da nossa live. Deixa eu ver que horas são. São, é. Senão vou perder vocês, eu quero salvar essa live. Vamos terminando? A gente pode fazer aquela última? Vamos, vamos fazer. Então é o seguinte, gente, a gente vai terminar aqui Eu já agradeci pra todo mundo aí Ah, é o seguinte, estamos chegando no fim, né? E é o seguinte, senão a Estela Maria me mata aqui Porque eu não segui o roteiro dela Seguinte, gente, entre o amor e a sofrência Eu sempre penso O bom humor Cadê o nome? Prepara aí O bom humor é meu pastor E nada me faltará Amém Gente, também adorei Também adorei Estar com vocês Brincar com vocês Mas olha só A minha meta de relacionamento É o seguinte É morrer de rir Com quem eu leve muito a ser E vamos tocando em frente, tá bom? Ah, e quanto o volume 4? Eu explico depois Na próxima live Vamos embora Todo mundo calma Estava junto Obrigada, gente Obrigada a todo mundo Ando devagar Porque já tive pressa Eu levo as pessoas Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs Tocando em frente Tocando em frente Tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocar o chute Pela longa estrada Estrada e eu sou Estrada e eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs Tocando em frente Tocando em frente Obrigada, gente Obrigada, gente Um beijo Um beijo pra todo mundo Pra todo mundo que ajudou Que torceu Que compartilhou Beijo, gente Eu sou rápida, né? Um beijo Beijo Mas como é que isso tá? Tocando em frente